Eu preparei quatro casos rápidos de medidas prescritivas, assim, para dar um rótulo e quatro em vez mais de negociação. Uma das mais interessantes experiências é aquela da Espanha. A Espanha estatizou praticamente uma parte muito importante do leito do UTI do setor privado, com resultados dúplices, porque, por um lado, algumas comunidades autônomas, Madrid, Barcelona, países vascos e outras, que foram muito afetadas, usaram muito o setor privado e o setor privado foi essencial. Então, digamos que nos lugares mais afetados, funcionou e funcionou muito bem. Porém, em outras regiões, houve uma utilização menor, por exemplo, o privado não internou COVID, mas só outro tipo de patologias. E, em muitas comunidades, não houve uso ou houve um uso muito baixo. Então, no total, só 15% desses leitos que foram requisitados, parados e mantidos abertos, ficaram, em boa parte, vazios, sem intercâmbios territoriais, nos quais tinham pessoas morrendo na fila quase de um lado e do outro UTI vazia. Agora, isso é o que li pela imprensa, houve grandes polêmicas sobre isso, mas ninguém nega a grandíssima importância da ajuda que os leitos privados representaram onde teve mais violência da epidemia. na Irlanda, um país menor, para dar uma ideia geral, parece mais como uma medida de controle. O governo assume o controle, eu acho que poderia ser o mesmo de estatização, dois mil leitos, nove laboratórios privados e centenas de profissionais de saúde recrutados. Eles usam esse termo de recrutamento. Ali também, na Irlanda, não sabemos como essa medida foi implementada, implementada, aí foi difícil contatar pessoas, com a Espanha foi mais fácil, temos experiência direta. E também eu trouxe a experiência de Chile e o Peru, dois países com sistema de saúde diferentes, mas o Chile utilizou uma medida que já tinha implementado na epidemia de H1N1 em 2009, onde eles constituíram a central única de regulação de todos os leitos para pacientes críticos a nível nacional. E Peru é o mais novo de todos, acho que é uma coisa que é do final do abril, o Peru tem um sistema de saúde segmentado, com seguro social, tipo Inams e outros tipos de seguro, que cobram diferentes e também seguros privados, e através de uma lei especial se permitem intercâmbio de benefícios.